Ó, Noel, ó, aqui seria o primeiro andar, aqui seria, ó, o mais baixo aqui, ó, onde tem o sacadão aqui, ó, tá? E agora vamos entrar aí, ó, tá? Aqui seria, se eu não me engano, a sala, ó, ó. Ó, ali com um sacado aqui e um andar, uma porta pra lá, churrasqueira, aqui seria uma cozinha, vamos dizer assim. Aqui vamos fechar aquela parede ali, tá? Aqui um mini banheiro, um mini cozinha, sei lá o que. Daí aqui segue, ó, aqui o, eu não sei se é o elevador de pessoas, olha lá a escada. Daí aqui sai ali na sacada onde nós estávamos, ó. Aqui tem um quarto, daí vai. Aqui outro quarto, um banheiro. Aqui outro banheiro.